Muito bem, hoje é sábado, dia 26 de outubro de 2019, SP75. Segundo as primeiras informações, um acidente de trânsito bastante grave. Acabou acontecendo o quilômetro 48. Segundo informações, o motorista de um bitrem, ou seja, um caminhão com duas carretas, acabou batendo contra a estrutura dessa sinalização aqui na SP75. Logo após o choque, ele perdeu o controle do veículo e acabou capotando aqui nessa marginal, como vocês estão vendo as imagens. O trânsito na SP75 ficou interditado e parado por várias horas. No sentido salto Indaiatuba, o veículo, em função de tudo isso, os veículos acabaram tendo que desviar a mais ou menos um quilômetro daqui. Enquanto de quem vinha para Indaiatuba, também o trânsito ficou interditado porque havia a preocupação de que todo o sistema de sinalização pudesse cair. Bem, a marginal, como vocês estão vendo mostrada agora pelo Nenê, ela serviu para toda a linha de transporte, até por volta de três horas, quando foi feita toda a questão dos levantamentos pelo Instituto de Criminalística. A princípio, a informação de que o motorista estaria gravemente ferido, tanto que o águia foi solicitado, que o ajudante estava desaparecido, tudo isso não passou exatamente de especulações. O motorista sofreu um corte muito simples no nariz, graças a Deus. As informações dão conta que ele não sabe exatamente o que aconteceu, tudo leva a crer que ele teve aí um mal súbito ou acabou sendo fechado, enfim. O certo é que poderíamos ter uma tragédia aqui e tudo não passou de um grande susto, exatamente dando os materiais, mas isso totalmente recuperável. Com imagens, querendo agradecer aí os nossos amigos que enviaram as imagens do local, porque o sistema estava muito difícil de chegarmos até aqui. E agora, dele neném, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho.